ai galera aqui é o carlinhos ai gente eu to vendo, eu to fazendo mais um vídeo gente o meu canal, o meu capitão, você acabou de ouvir o vídeo meu vídeo e aqui já tá dando 20 minutos só 20 minutos é isso que eu disse antes foi 18 eu vou ficar de bobinho e aqui eu vou ficar só desculpa olha gente, eu to fazendo, eu vou fazer só uma parte, uma partida a cada vídeo tá e vou fazer algumas contratações olha o Manu eu to fazendo um vídeo por, 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 por to fazendo um vídeo por 3x2 e por cima uma partida bacana o Rosco está funcionando eu irei eu vou fazer isso o Manu né que tem é o Oi gente, esse episódio só vai ser pra mostrar o time mesmo. Ó, meu cliente fez daqui ó. Meu cliente Gabriel Jesus. O Vaco Vera. Tem o Lu... Luiz... Mo... 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 Tem o Ben... Tem o Lain... Wilson... Já falei o meu bebê, ó. Tem esse daqui também, Morgan. Agora, já falei o que eu resolvi com o Vaco Vera. Lá na manja. Luque. Lain. Cal. Bora. Luiz. Modou. Vairão. Luque, leva o seu amigo. E tem o Jack. Então galera. Ó, aqui as instruções. Pra quem quiser instalar o jogo é Drain League Soccer. Só vocês falarem o futebol. Que é o primeiro, que tem o Gert Bell. É na tela. Então, ó. Capitão. Tem o Pênalti. Tem o Pênalti. Cobrador de Pênalti. Tem como você escolher. Olha. É assim, ó. Capitão. Pênalti. Tiro livre. Escanteio esquerdo. Escanteio direito. E também, galera. Tem a formação. Eu gosto do 4... Não. Não ajuda aqui. 4, 3, 3. Isso daqui mesmo. 4, 3, 3, gente. Então eu vou poder trocar só dois. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Se vocês tiverem gostado. Olha. Não fica chateado que o vídeo é pequeno mesmo. É só pra conhecer o vídeo. Por isso que é pequeno assim mesmo. Então, galera. Se você tem gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E... E ativa o sininho. Das notificações. E deixa nos comentários se você achou o vídeo legal ou não. Falou. Galera. Tchau. Game.